J.F. Vai rolar um after party, tô chamando everybody Se quiser chegar já sabe, vem que vem e se prepare Desse jeito sei que é bom, faço um brinde com o Xandom Sunset a noite é tudo nosso, vem curtir o som A festa começa adotada, aumenta a diversão Aumenta a curtição, assim tá muito bom Chega dançando e não para, sentindo a tentação Então recorre descendo, descendo até o chão Mexe seu corpo não pode parar, vem que eu quero te ver balançar Só quem é top que pode chegar, não só prepare A noite começa, é tudo de bom, aqui é o J mandando no som É tudo nosso, só tem padrão Se tá bom, quero mais Já é hora, festa vai envolver Chega junto e não para É melhor deixar tudo acontecer Hey, hey Don't stop the party Hey, hey Don't stop the party Não pare, não pare, não pare, não pare Cada voz uma loucura, cada night uma procura Se quiser uma aventura, vem que nada te segura Grava-te, eu também vou, só pra te levar no flow Enquanto a festa não acaba, baby, baby, let's go A festa começa lotada, aumenta a diversão Aumenta a curtição, assim tá muito bom Chega dançando e não para, sentindo a tentação Então recorre, descendo, descendo até o chão Mexe seu corpo, não pode parar, nem que eu quero te ver balançar Só quem é top que pode chegar, não só prepare A noite começa, é tudo de bom, aqui é o Jota mandando no som É tudo nosso, só tem padrão Se tá bom, não quero mais Já é hora, a festa vai envolver Chega junto e não para É melhor deixar tudo acontecer Se tá bom, não quero mais Já é hora, a festa vai envolver Chega junto e não para É melhor deixar tudo acontecer Não pare, não pare Não pari, não pari Don't stop the party Don't stop the party Não pari, não pari Don't stop the party Não pari, não pari Não pari, não pari